A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Cristiano Araújo? É assim, várias pessoas já gravaram essa música Quem que é o compositor natural dela? Cara, eu não sei te dizer o compositor Mas é muito bacana Muito bacana Todas as bandas estão regravadas E hoje virou um assim Um hit Engraçado que não está tendo briga assim Por parte de Direitos Quanto mais regrava, melhor para todo mundo Melhor para todo mundo, melhor para a gravadora Grava E um levanta o outro e um levanta em frente Com certeza Deixa eu te perguntar, você trabalha Ou trabalhou com alguma banda famosa? Já passei em algumas bandas E sempre quando estou Dando uma entrevista em um programa De muita audiência como esse seu Eu visito uma Entre todas porque foi uma banda que me trouxe muita experiência Para o mundo da música Que foi a banda Raça Chinela de Vitória da Música Uma banda que até aqui em São Paulo é famosa E hoje é um nome em todo o Brasil E olha que em vários países do mundo Então é uma referência para a minha carreira A banda Raça Chinela Foi um grande aprendizado Conquistei muitos fãs Muitos amigos através dessa banda E muito feliz Viu? Mas tudo bom baiano é bom de voz São terreiros Pelo menos são afinados Não tem voz grossa E são casas a parte Deixa eu perguntar outra coisa Você também é baiano? De lá? Sou baiano Sou filho de uma cidade chamada Livramento de Nossa Senhora Ó, pra vocês de Livramento Uau A gente está aqui em São Paulo Chapada Diamantina aí Chapada Diamantina Beijão aí Pra toda a rapaziada aí Todas as gatinhas aí Que curtem o som do cowboy do batidão Eu mando um forte abraço também Pra toda a galera que está curtindo Vamos ter mais música Vamos de música lá Tempo é pouco tempo pra chamar Vamos lá Tempo é pouco pra chamar E aí Aha Falinho Essa é pra trocar os corações A paixona Chocão da mar Toda vez que você vem me ver Eu não tenho o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Alegria de te ver só pra te amar Gosto de te ver Dentro de mim Nosso amor começa e não tem fim É o fogo que me faz saber Um desejo de querer não mais parar E quando teu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é fogo que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse instante que não cansa de passar Quero ter próximo do teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Esse tempo que não cansa de passar Todo o tempo é fogo que tem raiz Todo o tempo é fogo que tem raiz Amém. 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 Maravilha. Maravilha, boa música. De quem que é essa música? Também é mais uma que eu não sei quem é o compositor. Não, não, boa música. Para quem está aí, pode mandar para nós aqui. O que eu tenho que dizer é que essa música, ela é uma música que é muito, né, já tem muito tempo que foi composta, né, que já vem aí, e aí, como todas as outras bandas já regravaram, também sabia gravar. Muito boa, muito boa música. Então vamos lá, de nada mudou? De nada mudou. Vamos lá. Fala o que esqueci. Fala o que esqueci. Não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que passou. Diz que acabou. Mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueceu. E não quer viver. Tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra vida pensando em ti. Mas saiba que eu te quero. Tem um monte de saudades, sem você aqui. Tem um monte de saudades, sem você aqui. Vem se apaixonar com o cavalo latinão Valeu! Olha o sucesso Eu quis fazer uma canção diferente E falava de sentimento e paixão Mas sem notar, fui perguntando de repente Conversando com o meu coração Ele disse pra eu me cuidar Que sem me apaixonar pra viver esse amor via dia Mas ele não acertou e então revelou que realmente sentia Tem mais diferente da canção Aqui o meu coração Me contou que te ama Tem mais diferente da canção Beijo no meu coração Beijo o segredo, mas teu nome chama Segue na vida com o outro pensando em mim Sigo na vida com o outro pensando em ti Mas sabe o que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Aê! Senta aí um pouquinho Vamos levar um papo aqui Deixa eu perguntar Fornece para os nossos amigos aqui Qual que é o seu contato? Olha, meu contato para show Você pode ligar aqui em São Paulo Para só três produções Que é 011-996-00-5771 Ou então ligar no nosso escritório lá na Bahia Que é a JM Produções Do DJ de Selma Que é 77-997-2586 Você passou o seu celular, né? Como é que é essa história aqui O celular do esquema? Celular do esquema? É porque a gente tem que ter um celular com esquema E outro para a família Ah, gente É aquele que fica guardado É, com certeza Então é mais ou menos assim Celular do esquema é do esquema Da família é da família Vamos no esquema Ah, de esquema vou ver Então para a gente Eu sou comprometido Mas não tem problema Só você ligar no meu celular do esquema Eu sou comprometido Mas não tem problema Só você ligar no meu celular Ei, cidadinha Vigando o celular do esquema, hein? Coloca o olho pra te dar uma chegada aí Essa minha namorada É o raga do meu pé Se o celular trocar Ela pode ver quem é Ela não me dá sucesso Vive o nível de ato Se o celular trocar Quer saber com o que eu tô falando Mas só que agora é diferente Comprei outro celular Coloquei uma senha Pra ela não me olhar Com o celular Aí não tem mais problema Um é pra família E o outro é pro esquema Eu sou comprometido Mas não tem problema É só você ligar no meu celular do esquema Eu sou comprometido Mas não tem problema É só você ligar no meu celular do esquema O que é? Vamos pagar o esquema Lixo 77, 99, 55, 11, 37 Assim ó Essa minha namorada Tão lagando meu pé Se o celular tocar, ela vai ver quem é Ela não me dá suspeitos Me vigiando Se o celular tocar, quer saber com o que eu tô falando Já só tem glória de pé Eu te comprei outro celular Ou tem uma senha pra ela não me olhar Com o celular Só tem mais problema Ou é pra dormir Ou é pro esquema, gatinha Eu sou comprometido Mas não tem problema Só você ligar no meu celular do esquema Eu sou comprometido Mas não tem problema Só você ligar no meu celular do esquema Eu sou comprometido Mas não tem problema Só você ligar no meu celular do esquema Eu sou comprometido Mas não tem problema Eu sou do seu ligado da celular Tudo tia, tudo tia, tudo tia, tudo tia Alô, quem é? Vamos fazer um esquema Tudo tia, tudo tia, tudo tia, tudo tia Alô, quem é? Vamos matar o esquema Sua playmção, o seu estágio Isso aí Eu queria agradecer a sua presença aqui E deixar as portas abertas Agora precisar novamente A gente vai fazer as entrevistas mais aqui Eu estou fazendo com o pessoal da região aqui Tentando deixar o pessoal mais unido E ter para uma ferramenta de divulgação do trabalho Isso é muito bom Agradeço também de coração Um belíssimo trabalho que você está fazendo E queria aproveitar e mandar um abração Para o meu tecladista que também está aqui comigo Em São Paulo, o Juninho Teclados É o Catita, lá de Catitã da Bahia Está aqui comigo Também marcando presença aí, um grande compositor O cara é compositor mesmo Reni Santos, até gravei uma música dele aqui Que chama Tô em Água Que é a próxima É uma música que, rapaz, essa promete muito Ele também está gravando no CD novo dele Também estou participando no CD novo dele Essa música vai dar muito o que falar Essa música, estou vendo que ela vai tocar ainda No Carnaval de Salvador, lá nos trios Eu já escutei uma música muito boa Obrigado mesmo pela presença Obrigado E vou deixar o seu programa logo Acompanhe o que puder fazer também Para a gente estar divulgando aí Vai ser um imenso prazer Então tá ótimo Hoje estou deixando vocês aqui Com o meu amigo aqui J.Mário Eu Tô em Água Vamos lá Vamos nessa Eu Tô em Água 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 Trabalho a semana inteira Mas no final de semana Mulherada Eu Tô em Água Minha mulher está falando mal de mim Diz que eu sou um cachaceiro Diz que eu sou um cachaceiro Sem vergonha Rapareira Ela não quer ficar assim Mas eu já sei Eu Tô em Água Eu Tô em Água Eu Tô em Água Mulherada Eu Tô em Água Trabalho a semana inteira Mas no final de semana Mulherada Eu Tô em Água Eu Tô em Água 30% Espeja Eu vou me atafar Eu me encadeio Mas a barra continua Tomar a barra Tô gadendo O importante é nada Volta Mas chegou o fim de semana Mulherada Tem cachaça pra tomar Eu Tô em Água Mulherada Eu Tô em Água Eu Tô em Água Mulherada, eu tô em água Trabalho a semana inteira Mas no final de semana Mulherada, eu tô em água Eu tô em água, mulherada Eu tô em água Trabalho a semana inteira Mas no final de semana Mulherada, eu tô em água Ei, sacode da gota Simbora, tico, tico Esse é meu prazer, tico, tico, pacote Cadê o meu, hein? Eu só queria